Anuncia pagamento por PIX com QR Code gerado pelo próprio app da Mamãe Uber, galera. Essa novidade aqui que pegou muito motorista de surpresa e eu acredito que é uma novidade muito bacana para facilitar você, motorista, na hora do pagamento de suas viagens. Apareceu que essa mensagem para alguns motoristas de aplicativo não foram todos que receberam. Por quê? Porque já está em fase de teste, né? Viagens em dinheiro poderão ser pagas através de PIX QR Code, né? Gerado dentro do app da Mamãe Uber. Estamos animados em anunciar o piloto dessa funcionalidade. Começando este mês, alguns motores já poderão ver essa opção no seu aplicativo. Como funciona isso aqui, galera? Fala o seguinte, ó. Depois de clicar em receber dinheiro ao final da viagem, dinheiro, você verá a opção PIX QR Code ao lado da opção em dinheiro. Segundo, ao clicar em PIX QR Code, em alguns segundos você verá o QR Code da Uber que já será específico para o valor daquela viagem. O passageiro deverá acessar o aplicativo do banco que preferir selecionar a opção de escanear o QR Code, né? Na área PIX e mirar a cama para a tela do QR Code lá que vai ser gerado no app da Mamãe Uber, galera. Como vocês estão vendo aqui, ó. A opção, né? Quando você encerrar, né? Vai aparecer aqui a opção Pagamento em dinheiro para você receber em dinheiro ou você vai ter o PIX QR Code gerado pelo próprio app da Mamãe Uber. Ainda falo o seguinte, galera. Quando a transação for finalizada, você verá uma confirmação na tela. Depois disso, é só encerrar a viagem normalmente. E depois que você realizar o pagamento, né? O passageiro realizar o pagamento para você, motorista, vai aparecer aqui essa mensagem. Veja, como nos outros métodos de pagamento digitais, na obra, os ganhos da viagem estarão disponíveis imediatamente na sua Uber Conta ou no seu repasse semanal de ganhos, né? O pagamento realizado vai aparecer aqui essa mensagenzinha, né? E se o pagamento falhar? Se você tentou fazer esse pagamento pelo PIX QR Code da Mamãe Uber e não deu certo. Você pode receber o pagamento normalmente em dinheiro ou dar também as suas informações do seu banco, né, meu irmão? E você mesmo receber o dinheiro, como muito motorista de aplicativo já faz em todo o Brasil, né? Corridas que são pagas em dinheiro, mas o passageiro paga no PIX diretamente para o motorista de app. A Uber também já informa para você, motorista de aplicativo, que em alguns casos, essa opção do QR Code PIX, né? Como está em fase de teste ainda, né, poderá não estar disponível no seu app da Mamãe Uber. Então, você motorista de aplicativo já fica aí de QAP total, galera. Se não estiver disponível, você pode fazer com o que muito motorista já tem feito ultimamente, né? Receber o pagamento diretamente na sua conta pelo PIX ou coletar em dinheiro. Eu, particularmente, gente, achei isso aqui muito bacana, que vai facilitar muito a vida do motorista de aplicativo, galera. Porque isso aqui, meu irmão, é uma seguridade maior para você, motorista de aplicativo, naqueles casos dos passageiros que diz que pagou duas vezes e acaba descontando de você, motorista de app. Tamo junto! Até o próximo vídeo!